Olá, meu nome é Frederic Marques, eu sou da Sociedade do Rio Grande do Norte, da SAER. Ser sócio da SBA traz uma série de vantagens importantes. A vida associativa permite um contato grande com pessoas de vários lugares do país, conhecer um pouco a realidade da anestesia do nosso país. Além do que, a SBA nos proporciona webinários com aulas de excelente qualidade. Essas aulas estão disponíveis na Academia SBA. Nós temos a possibilidade de ter desconto nos vários eventos promovidos pela sociedade. Questões jurídicas e questões que são relativas à nossa vida profissional podem ser geridas através da defesa profissional. Então, ser sócio da SBA realmente traz uma série de vantagens. E eu peço para todos que já são sócios, continuem nessa sociedade, que precisa crescer cada vez mais. Quanto mais a gente estiver presente nela, mais ela vai se tornar forte. E que possa realmente trazer benefícios para a nossa especialidade. Obrigado. Obrigado.